Meus caríssimos curitibanos, professor Rogério Belpino, uma vez mais aqui com vocês. Hoje eu quero trazer aqui no meu canal um pouco de detalhes sobre essa fantástica história da vinda de Dom Pedro II, o imperador brasileiro, o segundo reinado, aqui para a cidade de Curitiba, lá no ano de 1880. É uma vinda que transformou a cidade, muita gente se preparou, os curitibanos enfeitaram a cidade de maneira primorosa, tudo para receber o monarca e também a sua esposa, a imperatriz Tereza Cristina, e toda a comitiva imperial, junto também de correspondentes como jornalistas, o jornal do comércio, publicado ainda no Rio de Janeiro, naquele período do final do século XIX, mandou correspondentes que fizeram todo esse apanhado, esse acompanhamento do imperador e da imperatriz aqui e a sua programação. Não só em Curitiba, mas na província do Paraná, que foi essa viagem, feita quase 20 dias de viagem por nove cidades aqui no Paraná. É uma história que é pouco conhecida, os que conhecem ela desconhecem os detalhes, e às vezes até esses detalhes são muito confusos. Por exemplo, as casas que Dom Pedro II haveria se hospedado aqui em Curitiba, segundo histórias paralelas, seriam diversas delas. No entanto, ele se hospedou em apenas uma, e eu vou contar aqui nessa aula para vocês. Bom, a vinda de Dom Pedro II, portanto, fica na memória do curitibano, desde aquele período, porque é a representação, lógico, de um governante muito popular no Brasil naquele período, que tinha a sua importância como governante, e não era todo lugar no Brasil, logicamente, que recebia em pessoa a visita do seu próprio governante, quanto mais do imperador Dom Pedro II, que já estava com idade avançada, considerando-se a época, aliás, tinha-se muito essa impressão, será que ele aguenta essa viagem? Será que ele tem saúde suficiente para isso? E provou que, sim, acordava cedo, fazia todos os compromissos, andava a pé ou de carroça, em chuva, em frio. Curitiba, aliás, maio de 1880, fez um frio danado. O próprio imperador anota em seu diário, que é uma fonte também de pesquisa para nós entendermos como ele esteve aqui, o que ele fez, ele mesmo colocou as suas impressões no seu diário, ele dizia que o frio aqui era bastante intenso, mas que o frio havia fortificado ele. É uma maneira de encarar o frio curitibano que nós, que habitamos aqui a cidade, conhecemos bem. E naquela época era ainda mais frio, sabemos. Bom, Dom Pedro II, então, nos lega uma história fantástica de conhecermos e eu quero trazer alguns desses aspectos, alguns detalhes e entender, nesse processo todo, o contexto histórico, mas de maneira especial, como era a formação da nossa cidade, como era Curitiba naquele período. Ao mesmo tempo que nós entendemos essa vinda, entendemos também um pouco da nossa Curitiba. Bom, nós temos ele acompanhado, portanto, da imperatriz, que faz com ele várias das programações de maneira pessoal, outras ela fica no lugar que foi destinado à sua hospedagem, enquanto o imperador faz os seus compromissos enquanto governante de maneira individual, lógico, acompanhado da sua comitiva. Mas, é muito curioso a gente ver, por exemplo, que ruas de Curitiba, como a antiga Rua do Comércio, que é hoje a Avenida Marechal Deodoro, recebeu o nome do imperador, se tornou a Rua Dom Pedro, ou melhor, a Rua do Imperador, para homenageá-lo, logicamente. A Rua das Flores, hoje é Rua 15 de novembro, mas que também conhecemos como Rua das Flores ainda hoje, recebeu o nome de Rua da Imperatriz. E a Praça Tiradentes, que na época era chamada de Largo da Matriz, e dentro dela havia o Largo do Passo, ela recebeu o nome de Largo Dom Pedro II. Então, olha que interessante, são lugares que receberam esses nomes, e que assim ficou até o golpe da República de 1889, quando, sabemos, tudo mudou. Aliás, a República deu nomes relacionados a esse golpe, aos lugares que eu mencionei. A Marechal Deodoro se tornou, com esse nome, do primeiro presidente do Brasil republicano, a 15 de novembro, Rua 15 de novembro, homenageando a data da Proclamação da República, e a Praça Tiradentes, esse chamado herói republicano também. Portanto, nós temos, ou melhor, não era republicano Tiradentes, mas foi enaltecido ainda mais no período republicano. Ele, com sua história toda ligada lá a Minas Gerais, ainda do século XVIII. Portanto, é interessante a gente olhar esses aspectos, como nós vemos a transformação da cidade ao longo das décadas. Olha, o Dom Pedro II e a Imperatriz chegam em Curitiba no dia 21 de maio de 1880, já tendo passado por Paranaguá, por Antonina, por Quatro Barras. fazem uma viagem onde relatam os jornais, inclusive o 19 de dezembro, o primeiro jornal da nossa província do Paraná, que começou a circular aqui em Curitiba no ano de 1854, a partir dos esforços do jornalista Cândido Lopes, Cândido Lopes, nome de rua, em Curitiba. E nós temos, então, o 19 de dezembro, que faz publicações diárias por quatro dias consecutivos, contando essa história em detalhes. Eles chegam aqui, então, no dia 21 de maio de 1880, pela manhã, após pernoitarem em Quatro Barras, de terem, segundo dizem os relatos, uma viagem bastante dificultosa pela Estrada da Graciosa, que já existia, uma vez que ela foi aberta em 1875. Então, em 1880 já era possível se locomover por ela de maneira um tanto mais facilitada. Antes nós tínhamos apenas, por exemplo, o caminho do Itupava. E por que o Dom Pedro II vem para cá? Justamente, além de outros tantos compromissos, também de fortalecer laços com a região sul do Brasil e enaltecer a monarquia a partir dessa viagem, de maneira até propagandística. E ele também tinha um gosto pessoal, logicamente, por viagens. Aqueles que conhecem mais a sua biografia podem verificar isso de maneira bastante intensa. Ele vem para cá, para Curitiba, para inaugurar a Santa Casa de Misericórdia, um novo edifício da Santa Casa, que existe até hoje na Praça Rui Barbosa. E também, em Paranaguá, ele inaugura a construção, o início da construção da nossa famosa Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba. Essa que nós temos hoje, singrando a Serra do Mar, e que é um dos marcos da engenharia mundial no que diz respeito à construção de estradas de ferro. Ele vem para cá, para esses compromissos, além de tantos outros. Ele chega, portanto, pela antiga Estrada da Marinha, a chamada Avenida João Gualberto, que nós temos hoje com esse nome, desde 1912, quando morre o general João Gualberto, lá na Guerra do Contestado, mas essa é outra história. Antes, se chamava Estrada da Marinha, porque era a estrada que, continuando-se nela, acessava-se a região de Quatro Barras, portanto, atravessando a Serra do Mar, chegava-se ao litoral. Era a chamada Estrada da Marinha. Vem por ali e chega aqui em Curitiba, por volta das 14h30. Parece que Curitiba tinha passado, como era de costume, e ainda hoje, por aquelas chuvas intensas, e tudo estava bastante úmido e lameado. Ele chega e o dia tem uma reviravolta, os quatro climas curitibanos, que parecem já não ser coisa de hoje. Então, parece que o dia abre e acaba que eles conseguem fazer toda a cerimônia que Curitiba havia preparado para receber o imperador. Aliás, os curitibanos já tinham acordado com a salva de 21 tiros disparados, sinos repicando, foguetes sendo lançados, fogos de artifício, tudo para avisar ao curitibano que estava por acontecer um baita do evento, algo nunca antes acontecido aqui por essas paragens. Bom, a recepção do casal imperial e sua comitiva se dá, portanto, ali na antiga Estrada da Marinha, Avenida João Gualberto, com mais de 200 cavaleiros uniformizados, segundo os relatos dos jornais, que levam seus estandartes com cores nacionais, o verde e o amarelo, como nós temos até hoje, cores de casas imperiais, sabemos, e cores alemãs também, porque a comunidade de imigrantes alemães aqui era muito grande, além de tantos outros. Esses imigrantes, juntamente com italianos, ucranianos, poloneses e tantos outros, eles fizeram, de uma maneira especial, a recepção do casal imperial e da comitiva imperial, até podemos pensar como uma forma de gratidão que esse povo todo tinha, por se instalarem aqui nas colônias em Curitiba, e na região toda, com todo um recurso, ou uma disponibilidade que o próprio imperador, o império, deu naquele período. Foi a propaganda do império para que esses imigrantes, vindos das suas nações, pudessem se estabelecer aqui, por essas regiões. em Curitiba, sabemos hoje, foi um reduto de vários desses imigrantes, que passaram, sim, grandes dificuldades naquele início, muitas das propagandas não eram bem o que se dizia, mas a gente vê que, com muito trabalho, com muito esforço, eles conseguiram se estabelecer aqui também, de maneira bem concisa, bem sólida, a partir de meados e final do século XIX. Então, eles estavam ali, lógico, para fazer essa recepção ao imperador, que recebeu bem essas nações todas. Portanto, eles fazem, segundo os relatos dos jornais, uma fila, uma coluna de pessoas, dispostas de ambos os lados das ruas, que a comitiva imperial passaria pela cidade, principalmente as moças mais jovens, todos muito bem enfeitados com as cores das suas nacionalidades, com faixas a tiracolo, desde a estrada da marinha até o largo da matriz, a Praça Tiradentes, onde eles terminam esse primeiro dia, e é o lugar onde eles iriam ficar hospedados. Já falo isso um pouquinho mais à frente. A comitiva imperial chega, e é interessante que haviam dispostas várias girândulas com fogos de artifício, que iam sendo disparadas conforme a comitiva imperial ia chegando em Curitiba, ou mais próximo da região aqui da estrada da marinha. A última dessas girândulas foi acionada ali mesmo no Alto da Glória, onde havia uma recepção mais pomposa daquilo tudo, da comitiva toda. Olha, aqui nós temos uma foto, eu gosto muito de trazer imagens históricas para mostrar como era a nossa Curitiba, se não no dia do evento, pelo menos alguns anos próximo ao ocorrido. Aqui é uma fotografia onde nós temos a hoje Avenida João Galberto, aquela curva, para quem vai em direção ao bairro, ao Alto da Glória, e nós vemos à esquerda, aqui nessa região mais branca, que é uma construção onde estava a Mansão das Rosas e o Engenho da Glória, que pertencia já nesse período ao Francisco Faschi Fontana. O Fontana que foi, inclusive, o empreiteiro, podemos dizer assim, das obras de drenagem do passeio público. Aqui nós já temos o passeio público inaugurado no ano de 1886, segundo essa fotografia da professora Júlia Vanderlei. Mas, na época do Imperador, o passeio ainda não existia, ele não estava aqui ainda. Isso aqui era tudo uma região bastante pantanosa, de charco, bastante úmida, por causa do rio Belém, que até hoje passa ali, lembremos, só que todo encanado, evidentemente. E, na época, produzia esses pântanos todos, que foi logo resolvido, até por uma Curitiba que já tinha toda uma condição relacionada à sua ascensão econômica, ao seu desenvolvimento urbano, por causa da erva mate, por exemplo. A erva mate, nós, muitas vezes, nos esquecemos disso, quanto a erva mate foi importante para a nossa formação curitibana e paranaense. Então, os grandes ervateiros, com seus engenhos tantos, já estou falando aqui desse engenho de erva mate do Francisco Faixo Fontana, que povoou a cidade e trouxe muita riqueza para cá. Portanto, essas construções todas eram bastante necessárias, como passeio público, um local de lazer, de entretenimento, e, lógico, de melhoria urbana também. Então, eram locais que, evidentemente, precisavam ser construídos e que iam, naturalmente, surgindo ao longo dos anos e das décadas. Pois foi por aqui que Dom Pedro II e Imperatriz chegaram à Curitiba. Olha aqui, tem uma foto que eu fiz, um print do Google Maps, onde nós temos a Avenida João Galberto hoje. Ela está desse jeito, mais ou menos. Nós temos, no lugar do Engenho da Glória, essas duas torres são edifícios residenciais. Aqui, do outro lado, do lado direito da fotografia, nós temos a entrada do Colégio Estadual do Paraná. E assim vai. Então, uma paisagem que se modificou bastante e que nos mostra como a nossa cidade tem características daquele período ainda hoje e, ao mesmo tempo, o quanto ela vai se transformando. Uma outra característica interessante é o seguinte. No trajeto que o imperador faz com a sua comitiva, até parece que ele faria esse trajeto todo caminhando, mas acabou que pela nossa cidade está bastante lameada por causa da chuva ocorrida na noite, no dia anterior, etc. Ele acaba fazendo todo esse trajeto no seu carro mesmo, na sua carruagem. Ele segue, então, pela, hoje, Rua Presidente Faria, que passa ao lado do passeio público, que era chamada, na época, de Rua Garibaldi. E às três e quinze da tarde, eles chegam na esquina da Rua do Serrito com a Rua da Graciosa. Quais são essas ruas hoje? A Rua do Serrito é a Presidente Carlos Cavalcante e a Rua da Graciosa é, hoje, a Barão do Serro Azul. Então, bem naquela esquina, hoje, bastante movimentada, bem conhecida, tem uma foto ali mais à frente, para quem não lembra exatamente onde é, havia sido montado um coreto, uma construção provisória naquela esquina, onde estavam ali a Guarda de Honra, a Guarda de Curitiba, o Corpo de Cavalaria, banda de música, para fazer a recepção do Imperador, e também, ainda, os membros das 21 colônias da cidade, que nós tínhamos tanto colônias que formaram, hoje, muitos bairros aqui de Curitiba, quanto, também, de outras localidades da, hoje, chamada região metropolitana da cidade. Estavam todos ali, para a recepção do casal imperial e da comitiva também. Haviam, segundo os jornais, em torno de 5.700 indivíduos presentes naquele lugar. Lembrando que Curitiba, na época, tinha em torno de 12 mil habitantes. Então, olha só, havia muita gente ali para receber o casal imperial. As suas majestades imperiais descem, então, do carro, e o imperador vai até o coreto e recebe, das mãos do presidente da Câmara Municipal de Curitiba, que era, na época, o senhor Tertuliano de Freitas, a chave da cidade de Curitiba. Então, essa chave é recebida numa cerimônia, há todo um discurso específico, e ele recebe essa chave. Olha que interessante, nós temos a foto dessa chave, de uma peça, aliás, que pertence ao acervo do Museu Histórico Nacional. Então, nós temos essa peça que, nossa, é de um valor inestimável para a nossa história curitibana. Na chave, a gente poderia analisar vários aspectos dela. De um lado, nós temos aqui símbolos imperiais, a coroa. E do outro, é muito interessante a gente ver que nós temos Curitiba, na província do Paraná, na inscrição, e também aqui no meio do miolo dessa chave. Talvez esteja aqui não tão legível, mas está escrito nela, fundada em 1654. Então, olha que interessante, 1654, eu até chamo a atenção para o seguinte, nós não fomos fundados, ou pelo menos é a história oficial, no dia 29 de março de 1693? Bom, essa data, ela é a mais aceita e a mais difundida por causa da ata da Câmara de Vereadores, a primeira reunião oficializada dos primeiros vereadores de Curitiba, que formou a Câmara de Vereadores e que houve, portanto, a assinatura dessa ata. Mas a vila já existia, né? A vila já tinha o seu pelourinho desde 1668, que era o símbolo da justiça, na vila, já havia a presença da Igreja Católica, a partir ali da primeira capelinha, que foi construída na hoje Praça Tiradentes, e então o que se faltava era essa administração formalizada e simbolizada, representada por meio da Câmara de Vereadores. Portanto, nós celebramos o dia 29 de março de 1693 por causa disso. Mas, olha só, né? Que interessante a chave que foi entregue ao Imperador, como um símbolo de submissão de Curitiba à figura imperial, ao monarca, e como as honras da recepção mesmo, como quem diz, né? Nossa casa, a nossa cidade é vossa, sua majestade está aqui, a chave da nossa cidade. Então, nesse ato e nessa chave, se tem ali bem específico o ano da fundação, considerando-se o ano de 1654. Portanto, se considerava nessa época o ano de 1654. Mas por quê? Porque, se lembrarmos, se voltarmos, 1654 é quando, pelo menos, há esse consenso também, que os primeiros portugueses, que estavam instalados nos arraiais ao redor da, hoje, cidade de Curitiba, né? Esses arraiais, o principal seria a vilinha, né? Onde corre o rio Atuba e onde os faiscadores de ouro haviam encontrado metal precioso ali, né? Mas não em grande quantidade. Eles haviam se instalado nessa região e teriam, então, migrado para a região onde é hoje a nossa Praça Tiradentes. E seria isso ocorrido exatamente no ano de 1654. Então, os curitibanos, desses tempos da viagem imperial, do nosso imperador aqui para Curitiba, consideravam essa data como a oficial da criação da nossa Curitiba. Então, fica aí a nossa... uma observação que é bastante interessante, bastante pertinente para a gente pensar um pouco a nossa história curitibana também. Olha, eu tenho aqui uma foto exatamente do local onde nós temos o cruzamento da Rua Barão do Serro Azul, né? Opa! Aqui é a Barão do Serro Azul com... Aqui é a Barão do Serro Azul, né? Essa transição... Que passa na horizontal e essa mais verticalizada, né? No topo aqui da foto, que é a Rua Presidente Carlos Cavalcante. Onde tem esse hotel hoje, que foi construído ali o coreto, onde foi recepcionado o casal imperial e a comitiva imperial. E ali foi a recepção da chave da cidade, né? Eu faço aulas passeio por Curitiba e nessa aula passeio, onde eu conto em detalhes esse primeiro dia da vinda do Dom Pedro II aqui pela cidade, nós passamos por esses lugares e eu falo isso tudo com bastante detalhamento, né? Bom, nós temos então a passagem do imperador por algumas ruas, né? Após isso, ou seja, ele está indo em direção à Praça Tiradentes, mas não vai ali em linha reta, né? É curioso que se a gente pegar o mapa, a gente vê que ele faz um zigue-zague todo que foi definido, logicamente, pela comitiva de organização da recepção da família imperial. Não temos os motivos exatos para que isso tudo tenha ocorrido, mas muita coisa pode ter acontecido, né? Talvez ruas que fossem mais trafegáveis, que houvessem imóveis melhores para a vista do Dom Pedro II, talvez comércios, né? Comerciantes que teriam tratado com a comissão organizadora para poder traçar essa rota, enfim, várias são as possibilidades, né? Então, aqui nós já começamos a elucubrar também essas possibilidades. Mas eles passam, olha só, a comitiva segue pela então Barão do Serro Azul e vira à esquerda na Rua 13 de Maio, que era chamada de Rua Direita, seguem pela Rua Riachuelo, tinha esse nome também na época, acessam a Rua 15 de Novembro, a chamada Rua das Flores, né? E vão até a Rua Monsenhor Celso, hoje, que era a chamada Travessa das Flores, ligava a Rua das Flores até o Largo da Matriz, a Praça Tiradentes. E chegam, então, no Largo da Matriz. Chegando no Largo da Matriz, olha que interessante, eu coloquei uma fotografia da Rua das Flores lá no ano de 1873, né? Olha só, antes ainda da vinda Dom Pedro II aqui pra Curitiba, né? E esse aspecto era o que nós tínhamos na Rua 15 de Novembro naquele período. Parece uma cena de faroeste, né? E relembrando, né? A Rua das Flores que recebeu o nome de Rua da Imperatriz na vinda do casal imperial pra cá, lá em 1880. Olha, chegando no Largo da Matriz, portanto, o casal imperial, depois de serem recepcionados ali também, banda de música, enfim, todo um detalhamento da recepção específica ali, eles são alojados numa das casas, num dos sobrados que era o mais luxuoso de Curitiba, que era esse sobrado aqui, o sobrado do comendador Antônio Martins Franco. Comendador Franco, também dá nome de rua aqui na nossa Curitiba, hoje em dia, né? Na época foi chamado de Palácio Imperial, esse Palácio Imperial, ou Passo Imperial também, que recebeu o nome, lógico, por hospedar o casal imperial, né? Esse sobrado hoje já não existe mais, é uma loja de departamentos, que nós temos aqui já há bastante tempo, né? Aqui temos ainda o edifício José Auer, aqui, ó, no cantinho aqui da fotografia, nós vemos um trechinho da, hoje, rua Monsenhor Celso, né? Então, essa aqui é hoje uma loja famosa de departamento e que foi totalmente, que desconfigurou totalmente, né? em algum período a constituição dessa arquitetura, né? Em estilo eclético, que tinha lá representações femininas, em esculturas, no topo da edificação, representando alguns continentes do nosso globo, né? Algumas dessas esculturas existem ainda, inclusive em acervos particulares e públicos aqui da cidade, né? E que, evidentemente, quem passa ali naquela esquina vê que mudou completamente. É nesse passo imperial, portanto, o sobrado do comendador Franco que o Dom Pedro II e a Imperatriz se hospedam e que ficam aqui por quatro dias, né? Nessa viagem de ida à região mais interiorana da nossa província do Paraná, e a comitiva imperial passa, então, por Paranaguá, por Antonina, Quatro Barras, chegam aqui em Curitiba e ficam por quatro dias aqui. Depois eles seguem, vão para Campo Largo, depois vai para Palmeira, Ponta Grossa, Castro, Lapa, e aí voltam aqui para Curitiba, onde ainda ficam mais dois dias aqui na cidade. Retornam depois para Morretes, Paranaguá, onde voltam para o Rio de Janeiro. Então, olha que interessante, né? Há uma viagem de ida e uma viagem de volta. Nas duas viagens, nos dois tempos, o casal imperial se hospeda aqui no sobrado do comendador Franco. Olha, poderia falar aqui por muito, muito mais tempo e vários detalhes como foi essa viagem toda do Pedro II e da Imperatriz aqui em Curitiba. E eu falo mais numa aula que eu gravei, que eu deixei dentro desse estilo que eu apresento aqui para vocês, apresentando, lógico, esse trecho da história, mas com muito mais detalhamento. A primeira aula está já com uma hora e meia quase de duração e ainda a segunda aula também, mais ou menos, dentro desse tempo que conta todos esses dias, os detalhes de todos esses dias em que a Comitiva Imperial ficou aqui em Curitiba e como nós a recepcionamos. se você tem interesse em saber esses detalhes, porque é a nossa história, são as nossas memórias, isso tudo está dentro da nossa Constituição enquanto curitibanos. Se você quer saber disso tudo, porque é necessário que saibamos mais da nossa história, quer gostemos dela ou não, olha, eu convido você a assistir essa aula que eu preparei, se você tem interesse em adquirir, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo ou também no comentário fixado. Ali você recebe todas as informações de como adquirir essa aula e ter acesso a ela por bastante tempo para poder ver e rever conforme você desejar. Então, espero que tenha gostado de entender um pouco mais desse nosso evento que marcou a história curitibana que adquira essa aula e que nós possamos cada vez mais amar a nossa Curitiba, entender que ela tem sim seus problemas, que ela tem sim muitas questões históricas que são vergonhosas também, mas que é muita beleza, que é muita glória na nossa história. E se não a conhecemos, nós não conhecemos a nós mesmos. É isso, meus amigos. Espero revê-los no próximo vídeo com mais detalhes da nossa história de Curitiba por aqui. de Curitiba de Curitiba de Curitiba de Curitiba